A movimentação de maquinário no entorno do aeroporto regional de Pato Branco já é intensa. Um projeto que prevê diversas modificações. Uma delas já iniciou, principalmente na área da cabeceira da pista. O secretário de desenvolvimento econômico de Pato Branco, Marcos Cola, conta e explica exatamente o que prevê esta primeira etapa da obra. As obras no sítio aeroportuário acontecendo, preparação para a ampliação da categoria de 2C para 3C. O que isso significa? Quando essas obras estiverem concluídas, aeronaves de maior porte, a jato, poderão fazer uso deste nosso espaço físico aqui. As obras prevêem um aterro próximo a uma das cabeceiras à pista. Cerca de um corte de 7.500 mil metros cúbicos de terra, nas proximidades aqui da pista de pôs de colagem. Outro aterramento de cerca de 53 mil metros cúbicos de terra. E mais uma limpeza com outros 15 mil metros cúbicos de terra. Além da construção de uma bacia de contenção, próxima à cabeceira 25, aqui na direção do bairro Planalto. O secretário ressalta que qualquer mudança no aeroporto só pode ser feita com autorização da Agência Nacional de Aviação Civil. Tudo acontece com autorização da Agência Nacional de Aviação Civil. E isso significa que as operações, tanto dos voos comerciais, da Azul, neste momento a única companhia que opera aqui, normais as operações de domingo a sexta-feira, além dos voos executivos da aviação geral, que também continuam operando. O mês de abril favoreceu muito. Tivemos apenas um cancelamento. No mês de maio a operação foi 100%. A taxa de ocupação, principalmente dos voos da Azul, que estava em torno de 70%, hoje próximo a 85%. A ampliação do aeroporto regional de Pato Branco contará também com um novo espaço de embarque e desembarque. Estamos trabalhando internamente. A administração tem conduzido a preparação do edital de licitação. Comentava contigo um pouquinho antes que nós temos uma documentação só para a parte orçamentária de cerca de 400 páginas com itens e seus respectivos valores que precisam ser analisados, termo de referência sendo preparado, edital será disponibilizado e a licitação para a construção do novo terminal do aeroporto regional acontece ainda neste ano de 2023.